Uma verdade Tás triste, nada te dá pra ser Só sentes vontade de não mais viver Se quiseres, eu te ensino Onde se encontra o novo amanhecer É tão lindo, uma paz traduz De quem eu falo o nome é Jesus De quem eu falo o nome é Jesus A verdade te digo agora Com a solução pro teu viver É tão difícil Falas que sempre assim Não tem mais jeito E a tristeza é sem fim Se quiseres, eu te ensino Onde se encontra o novo amanhecer É tão lindo, uma paz traduz De quem eu falo o nome é Jesus Se quiseres, eu te ensino Eu te ensino Onde se encontra o novo amanhecer É tão lindo, uma paz traduz De quem eu falo o nome é Jesus De quem eu falo o nome é Jesus De quem eu falo o nome é Jesus Jesus Jesus